Nós estamos na Semana Nacional da Saúde e no quadro Viver Bem de hoje vamos falar sobre o programa Estratégia Saúde da Família que foi implementado aqui no Brasil no ano de 1994 como Programa Saúde da Família. Ao longo dos anos houve uma expansão desse programa em todo o país, das ações, mas o foco é a atenção primária à saúde. Para nós entendermos melhor esse trabalho desenvolvido aqui no município de Pato Branco, eu vou conversar agora com o Max Dobrovolski, ele que é chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco. Boa noite Max, bem-vindo. Boa noite. Max, como é o trabalho realizado pelas equipes da Estratégia Saúde da Família? Aqui na nossa região é uma realidade, os municípios possuem equipes, Pato Branco também. Exatamente, todo o entorno de Pato Branco, cerca dos 14 municípios da nossa regional, todos têm equipes de saúde da família. Muitas vezes não na totalidade, 100%, como o município de Pato Branco alcançou 100% de equipes cobrindo a população em torno de 2021 para 2022. Era um crescimento, uma série histórica. Hoje nós temos 23 equipes de saúde da família no município de Pato Branco e elas são compostas por uma equipe multiprofissional. Sempre, no mínimo, elas devem ter um médico generalista, de preferência especialista em medicina de família, um enfermeiro 40 horas, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. E junto com elas existem as equipes de saúde bucal também, compostas por cirurgião dentista e auxiliares ou técnicos de saúde bucal. O objetivo das equipes ou do programa é a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças? Na verdade, o programa de saúde da família, completando 30 anos, ele vem somado ao programa de agentes comunitários de saúde, desde a década de 90, iniciado lá no Ceará, no Nordeste, na época para combater muito situações como mortalidade infantil, regiões mais distantes. Ao longo da consolidação dele, ele deixou de ser um programa e passou a ser uma política de Estado. E ele é a forma mais assertiva que o Brasil tem de se fazer atenção primária. O que é atenção primária? Então, o conceito que a gente tem que entender. A atenção primária, ela deve ser, prioritariamente, a primeira porta de entrada da pessoa dentro de um sistema de saúde. Ela contempla os serviços, então, que envolvem a promoção de saúde, a prevenção, o tratamento, o diagnóstico, a reabilitação, a redução de danos e os cuidados paliativos. Então, é um conjunto bem mais complexo do que normalmente a gente imagina. Quando a gente fala das equipes, esse atendimento acontece nas residências. Então, normalmente, os bairros possuem um posto de saúde, uma unidade básica de saúde. As equipes ficam nessas unidades e visitam os moradores daquele entorno, daqueles bairros que fazem parte. E é a partir dessas visitas, então, que acontecem os encaminhamentos, diagnósticos, orientações para os pacientes, até na tomada de uma medicação para saber se está tomando certinho, a medicação da pressão, diabetes. Exatamente. É muito importante a gente entender. Muitas vezes a gente pensa que é uma burocracia, né? Mas a base de trabalho das equipes é o cadastro da população. Porque hoje nós trabalhamos com uma população adscrita. Os sistemas de saúde hoje, para ter eficiência, eles têm que trabalhar com uma população específica. Então, quem mora em Pato Branco há mais tempo, em alguns bairros que têm saúde da família há mais tempo, já sabem que tem sua unidade de referência. Por quê? Vão ser acompanhados pelo seu médico, pelo seu dentista, pelo seu enfermeiro, né? E isso, a longo prazo, traz um cuidado maior para o paciente. Nós temos uma população mais idosa, mais utilização de medicamentos. Então, a base do nosso trabalho é a família, é o domicílio. E por isso, a presença dos agentes comunitários de saúde. Trazendo essa informação, conversando com o território, conversando com a casa e fazendo essa ponte com a equipe de saúde da família. Esse cuidado... Os pacientes que têm doenças crônicas, que é o nosso grande boom aí, hoje em dia, que a gente tem que lidar, eles precisam de um cuidado continuado. Então, são pacientes que utilizam muitos medicamentos, né? E a gente trabalha nesse contexto familiar. Será que essa pessoa tem o cuidador? Será que essa pessoa tem alguém para orientar nos medicamentos? Então, a equipe de saúde, ela precisa fazer essa atenção domiciliar. Esse cuidado com o território. Não é mais olhar para a doença, mas é cuidar da pessoa. A gente tem uma diretriz chamada Cuidado Centrado na Pessoa, onde você observa o contexto dela psicológico, biológico, físico, social que ela vive. Tá certo. Esse é um modelo de sucesso, Max, em outros países. Em outros países. E que aqui no Brasil, desde que foi implantado, ao longo das décadas, aí tem apresentado excelentes resultados, justamente por conta dessa atenção na residência. A gente sabe que tem muita gente acamada, que tem dificuldade de procurar o médico, de ir até o posto, ou tem pouca informação, fica preocupado, tem medo da consulta, tem medo do médico. Essa presença da equipe faz a diferença, né? Faz a diferença. Eu também sou um profissional que atuei muito tempo nas equipes e ainda atuo, né? Como cirurgião dentista, agora na administração. E é esse contato com a casa. Um grande exemplo disso é a redução da mortalidade infantil. Desde 2023, por exemplo, pra cá, nós tivemos mais de 60% da redução da mortalidade infantil desde 1996. Naquela época morriu mais de 50 mil crianças nascidas vivas até um ano, né? O óbito delas. E nós reduzimos pra menos de 20 mil agora em 2023. Claro, com um conjunto de ações, né? Mas a equipe conhece o território, então ela pode fazer a buscativa daquela criança que tá com a vacina atrasada, daquela mulher que tá com o seu exame de preventivo atrasado, baseado nos nossos dados, né? Por isso, Max, pra encerrar até a nossa entrevista, eu acho importante nós falarmos pras famílias que recebam os profissionais de saúde, né? Recebam, conversem. Eles estão ali pra auxiliar você, pra auxiliar o seu pai, a sua tia, a avó, quem sabe? Então é muito importante quando eles fizerem essa visita que receba. E claro, procurar a unidade de saúde do seu bairro pra manter os seus dados atualizados também, né? Exatamente. Com os seus documentos, você pode fazer o cadastro, né? Enfim, da sua família, de algum morador na unidade de saúde, mas também com o agente comunitário de saúde, né? Dentro do domicílio. Claro que nós temos áreas em Pato Branco, que nós temos ainda um déficit de agentes comunitários de saúde. Há ainda, claro, algumas fragilidades que nós precisamos melhorar nessa transição de profissionais, mas nós estamos em constante expansão. E pretendemos aí, pelo menos, inserir mais 30 agentes comunitários de saúde nos próximos meses. Tá certo. Max, muito obrigada. Sobre a atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família aqui em Pato Branco, eu conversei com o Max Dobrovowski. Max, obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado.